Oi gente, eu estou aqui em Brasília com uma equipe linda da quadra 113 Sul que passou por uma revolução nos últimos meses, nos últimos nove meses e eu vou deixar eles contarem essa história para vocês. A revolução começou em março, quando nós fomos na abertura da Cidades Lixo Zero, que ia acontecer em Brasília, foi o primeiro contato da gente com o Instituto Lixo Zero e a nossa infeliz descoberta que Brasília tinha o maior lixão da América Latina e o segundo maior lixão do mundo. Uma cidade nova, sim, que tinha essa mancha contra o rio. E aí nós três estávamos lá e saímos de lá com os cabelos em pé. É verdade. E foi muito impactante, até porque o primeiro objetivo que a gente teve foi resolver a questão dos resíduos dentro do nosso ambiente aqui, da nossa quadra e trazer isso para os moradores também. Todos os moradores gostaram da ideia, claro que não foi unânime, mas a maior parte dos moradores adorou a ideia e a partir daí a gente seguiu nesse projeto. Como é que ia começar uma coisa tão grande, né? E aí a gente, sem nenhuma humildade, achou que sabia fazer. Quando a coleta começou efetivamente, nós vimos, nós e umas outras pessoas que estavam também envolvidas disseram assim, gente, a gente não sabe separar o lixo. A gente não sabe separar o resíduo, porque aí a gente aprendeu que não é lixo, é resíduo, sim. É que a gente precisa separar o seco do molhado, mas quem é o molhado é o rejeito, é o orgânico. Então, assim, o susto foi, ele foi um crescente, né? E a humildade foi entrando assim, goela abaixo, porque a gente, gente, a gente não sabe fazer. E como nós, ninguém sabia fazer, sim. É, a grande questão é a educação ambiental, porque as pessoas não sabiam. E aí, como fazer isso, né? Uma das moradoras que tomou pra si essa ideia e construiu uma cartilha com a nossa, né? Com o nosso apoio, com as nossas informações, com as nossas pesquisas, nós fizemos uma cartilha que foi entregue a cada um dos moradores. Isso melhorou demais a separação, né? E agora, a gente começou recentemente com a compostagem, que tá funcionando perfeitamente. Ou seja, a comunicação foi bem importante nesse primeiro momento. A comunicação foi essencial, foi essencial. A gente sempre voltava à mesma questão, como fazer? As pessoas não sabem, elas efetivamente não sabem. Também entenderam o sistema, que quando a gente conversava com dez pessoas que entendiam do assunto, a gente tinha dez respostas diferentes. É. Ah, olha. Isso na cabeça. É, sim. Pra onde que a gente vai? Como que a gente vai fazer? Eu sempre costumo dizer das pessoas que em cada cidade, cada município acontece de um jeito. Então, a gente tem que conhecer as cooperativas, como que funciona a coleta seletiva daquela cidade. O que que aquela cidade recebe, não é mais ou menos assim? Primeiro, a descoberta do que era consumido na quadra. Também. Isso foi um levantamento que foi feito pela cooperativa. A cooperativa, antes da gente entregar até a cartilha, a cooperativa trouxe um dado muito importante que a gente não tinha. Ah, antes de vocês lançarem a cartilha, vocês já fizeram essa? Ó, a gente já começou a cartilha. É, a cartilha veio como, como mais uma, uma... Foi pra refinar a pessoa. É, mais uma ferramenta, na verdade. Porque pelo seguinte, quando a, quando a cooperativa fez o primeiro mês de coleta e trouxe o primeiro resultado, 60% do que eles levaram, que a gente achava que era sólido, era rejeito. Eles jogaram fora. Estava misturado. Estava misturado. Aí foi que a gente começou essa... Como é que a gente ia fazer pra melhorar isso? Então, o pessoal da cooperativa veio, fez uma palestra pros moradores, pra nós. Depois, depois eles voltaram, fizeram uma outra palestra só pras crianças da escola, que alguns moradores foram. E aí começou um porta-a-porta da gente, do grupo que trabalha nesse, nesse, nesse projeto. Primeiro foi um porta-a-porta, até a Andréia, que foi moradora, que tomou pra ela essa coisa da cartilha, e ela começar a elaborar. Então, vocês receberam uma informação de começar pelo orgânico, mas aí vocês acharam... É, o programa de resíduos é muito grande. Sim. A Andréia é muito grande. E aí, uma sugestão do Bruno, foi assim, ah, vamos começar, mas tem muita coisa, então vamos escolher um. Escolher um. E aí? É, pra gente escolher o Instituto. Aí, aí sim, a gente chamou, de conseguir conversar com a pessoa do Instituto. E aí, o Instituto de Cisar Brasil. O Instituto de Cisar Brasil. Aí, eles, não, o orgânico é a fração que deve ser retirada, porque quando a gente quando você tira o orgânico, você consegue ter tudo muito limpo e tal, mas era tão difícil que a gente desistiu e começou pelo vidro, porque parecia mais fácil, pros moradores parecia muito, parecia muito mais fácil. Realmente foi mais fácil. E aí, os sustos voltaram, porque na primeira coleta a gente tirou 1.2 toneladas de vidro acumulado. Gente, a primeira coleta de vidro da quadra foi 1.2 toneladas de vidro. Aí, foi um susto. Foi. Porque aí, foi um impacto. O Paulo disse, preciso voltar semana que vem, porque ainda tem muito vidro. Nossa. Então, não sei se vocês entenderam. Eles começaram, então, o trabalho com as pessoas da quadra coletando... Só queremos vidro. Só. Foco no vidro. Isso. Aí, deu certo o vidro, porque coletaram essa tonelada aí, aí aos poucos vocês foram partindo para outros resíduos. É, a gente começou a coletar quinzenalmente 1.2 de vidro. Então, começou essa a coleta. E quando a gente percebeu que era muito impactante, aí falou, bom, então vamos partir pro resto agora, que é o resíduo reciclável. Sim. Então, vamos partir pro reciclável, aí entramos em contato com a cooperativa, em demédio do Instituto Lixo Zero, entramos em contato com a cooperativa, que começou esse trabalho. Na primeira coleta, eles tiraram aqui, junto com o nosso resíduo reciclável, 60%. De tudo, era 60%. E o rejeito. Tiraram o vidro, viram que era muita coisa. E aí, eles entraram em contato com uma empresa que recicla vidros, né? Que veio pra cá. Ela não recicla vidros, ela destina o vidro para o outro. Ótimo. E aí, essa empresa começou a prestar serviço, né? Se tornou parceira da Pabra. Parceira da Pabra. E aí, começaram a mexer com os outros resíduos, mas o povo não estava conseguindo. É muito difícil, gente. É muito complicado. O primeiro, a primeira coleta foi bem... 60% de tudo que eles recolheram, na verdade, não deveria, mas se tornou rejeito porque misturou com tudo. É isso? É com falta de informação. As pessoas não sabiam fazer isso. A cartilha não tinha ainda. Não, a cartilha não era nenhuma coisa passada. Não, isso foi um processo. A gente percebeu que a gente sempre voltava ao mesmo ponto. As pessoas não sabiam como fazer. Então, não existia aquela... uma disseminação, assim, muito igual, dessa política, né? De educação ambiental. Então, vamos fazer a cartilha, porque a cartilha ia ser interessante. Tá, e hoje, o que aconteceu na prática? Vocês colheram essa semana um fruto legal que é... não, foi sexta, foi essa semana. Foi essa semana, né? Foi essa semana, segunda-feira. Mostra aí pra gente. É, é o título aqui. Que é o título... De atitude cidadã. Pra essa quadra. Pra quadra. Porque, na verdade, o trabalho é de todos nós. Hoje, como é que é? De 60% de rejeitos, a gente tem 50%. Yes! Vocês entenderam, gente? De 60% de rejeitos, essa quadra hoje, que tem mais de 1.500 pessoas, mais ou menos isso? Mais ou menos. 1.300 pessoas. 1.300 pessoas, moradores e escolas. Hoje, produz, gera apenas 5% de rejeitos. Isso é se eles tiveram. É, é. O rejeito é o que vai pro aterro sanitário. Sim. A nossa alegria também foi saber que o pessoal da cooperativa, depois que começou a coletar aqui, contratou umas 3 pessoas. Para a geração de emprego. Olha só. Isso é um lucro de 30%. E lucro. Né? Então, renda deles, porque o nosso lixo, o nosso rejeito, na verdade, os nossos resíduos. Resíduos. É. Eles são muito limpos. Então, é melhor a qualidade do resíduo pra eles. Sem contar que isso é um respeito que a gente tem pelos resíduos que a natureza e que o planeta nos oferece. E aquilo que a gente faz com eles, a gente faz muito bem, né? A gente não joga fora. A gente não desperdiça. Porque um dos nossos problemas grandes hoje é o desperdício. É. 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 Legenda Adriana Zanotto